Eu vou tirar minha live daqui, ele vai dar ghost, cara. Sai da minha live agora. Não. Vou jogar assim agora. Eu vou pegar Master assim, mano. Eu dou um multi. Não, vou jogar assim agora. Não, não quero saber. Não vai ver nada. Não vai ver nada. Não dou ghost não, relaxa. Eu vou jogar assim, mano. Eu não confio. Nem fudendo. Boa partida. Tô zoando, tô zoando. Deixa eu jogar aqui. Não vai dar ghost. Aí, chat, mandando essa pra nós. Eu já achei que engana, né, gente? Simbora, né? Aquela sila delícia. Bom. Flo, 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 Lo,, Chablau, Chiblau, oh, Flo. Como é que é? I'm going for jungle buff Ah, melhor música do Smite, mano Putz, trauma de Scylla Scylla é boa Tchau Aí, agora eu peguei farm Foda que meu clear no early game é uma merda, né Joguei uma casual O P3 se querendo level 1 Nossa, aí passou Aí como é que limpa a wave, né Perdeu tudo Perdeu foi tudo, né Vem que eu te dou Quer outra Olha Tá cheiro que eu não sei jogar, né Já bota o ar ali, né Na moral Caraca, olha o early game aqui, mano Olha o early game aqui, dá duas Ai, meu Deus Vamos pegar aqui o tudo Nossa, tomaram outplay Aí o Hama morreu Aê, matei, rapaziada Ah, assim que joga a Scylla, né A gente não upa 3, não A gente upa 2 e a 1 E mata todo mundo Levaram até minha avó em boca Roubou tudo Só não roubou a cueca Porque eu não queria ver o Bilal Olha o Harald, ela não Que sabe Eu não sei o que eu esperava Ah, meu Deus do céu Aí, fodeu Estava jogando, arregaçando ali De uma alteração Isso, junta o Minion Não, Minion Separou tudo Olha isso Caraca, a Scylla fala como isso, né Que fosse a outra coisa Ah, Alice Fala, Alice O tempo O que eu faço por aqui Você tá perdida Quero um mapa Tendo que jogar de mídia, Alice É minha promo, Alice Se eu ganhar mais uma, Alice Eu vou Master, Alice Que isso, Cobra Cuspidora Ah, eu A live meio trolando Não sei você Mas se você Não sei se você viu Mas se você entrar na loja De cafezinhos Esse negocinho verde aí Que tá na live Você vai ver que tem um item novo aí Que chama Trocar Niki Se você tiver ponto Você troca o Niki Pelo nome que você quiser Aí eu troco Aí fica aí, né O Niki O cara trocou pra Cobra Cuspidora, né, cara Porque esses caras são um foda O cara adoram Umas Cobra Querendo ver a Cobra Viram que pensei outra coisa Ah Acontece, né Eu sei lá O que você pensou Não precisa nem falar não Eu não quero nem saber Conta, conta, conta Quero nem saber Nem precisa falar Fala nada não Não precisa falar não Oh, fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Que aí, subi por lá, cara Oh, tem que olhar pro mapa, mano Para de conversar comigo Deixa eu jogar aqui Minha forma, cara O cara simplesmente olhou e morreu, mano Entendi nada O cara O Rá simplesmente falou Ah, errei a última Ok, isso é muito ruim Que os bad, né, cara Deixa eu acertar Até dá bom Corre Eu usei Beats pra tentar surpreender ele Deu ruim, mano Bista, vou pegar comida e já volto Até meu Jorn Ataque Speed sair Esse não, mas vai prevalecer Ah, não vai sair nunca, né Que você vai gastar todos os seus pontos Aqui pra jogar de Pra trocar meu Nix Coloca o Nix Gasta os pontos dele, rapaziada Não deixe eu jogar de meu Romulan Eu não quero Eu não quero Pior que eu joguei Em um monte de Jorn A de cima Arrega-se Nossa, hein, aqui eu erro Quase que eu morro, rapaziada Tá bem Nossa, Fios Bad Ele não matou Caraca, Ra Vai pra face Mano, olha esse Ra Meu Deus do céu Joga direito O Ra não sabe pra onde que vai, mano Ah, por isso que eu peguei Ah, por isso que eu peguei C lá, né, mano Ninguém consegue me matar Não gastem meus pontos, galera Vocês viram Essa facinha comigo Eu que pedi jama desse aí Deu bom, não deu? Não, eu perdi Não deu bom, não Eu perdi, tá? Nem com o Feita me carregando ali Meu Deus do céu Olha, Dagsun Fala, Dagsun Beleza? Tamo junto Como é que você tá? Tamo junto N.A. 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 Estruma, né Fala os negócios aleatórios Então, até o começo do ataque speed Também vai dar bom Ah, vai Fiz altas play ali, mano Roubei fire, roubei tudo Os que não viram Ah, mas é a tua Olha esse Paco, mano Meu Deus Estão morrendo Morrendo tudo Olha esses minhas Não dá nada Se pular eu ulto Se pular eu ulto Se pular eu ulto Ó Cai em mim pra você ver Cai em mim pra você ver Se tem caralho Que susto Mano do céu Meu Deus do céu Vocês não tão Vocês não tão na minha pele, né Vocês não sabem Caralho Que susto Que esse barco me deu Caralho Vocês não tem noção Ai meu Deus Rault N.A. Rault N.A. Rault, né O cara tá jogando a última Só se desculpa A gente mata se fumbar O pendeiro me mata, né Tô chegando, rapaziada Ela tá acionando Nossa, matando geral Ali vocês viram Eu vi 30 negros Na minha última Falei Matei todo mundo Ai Só deram um passo Isso deve ser Como seus pais Ficou Triple Killed E assim A história do nosso herói Comece 3 plus 1 É 4 Isso é apenas um bom Além das suas vítimas O nosso herói Foi destinado A continuar vivendo Pior que eu gastei Meu beats Né, mano O pior Foi que eu gastei O beats Foi um pouco Colou no mal de play Né, cara Do rato E eu peguei ela Justamente pra sair Da ult do rato Só que não deu tempo Pra mim Rato Flopou, né Mas eles não vão conseguir Roubar nada Então, né Passei Eu acho Esse aqui é o ramo Que joga só depois Do 25 minutos De jogo Enquanto não der 25 minutos De jogo Eu também sei A medusa Lá Eu tô build Destaques Eu tô build Destaques Eu tô build Eu tenho Se ele me lutar, outro de volta, hein, caralho. Se ele me lutar, outro de volta, hein, caralho. Se me lutar, outro de volta, hein. Nossa, o ramo foi pingo. Minha power aí, o que aconteceu? Nossa, que... Um alí foi salvado. Será que eu faço depois disso? Três. Três neguinhos pra aí. Calma aí. Unstoppable. Nossa, ele foi pra cima. Ele deu dash pra cima, cara. Ele deu dash pra cima, cara. Booke o ramo. Por que você não pode ser mais como seu alívio? Putz, eu não posso pagar gold. Essa foi de José. Ult de José, mano. Falei. Valeu, logo uma ult de José, velho. Foda, mano. Eu falei, não, vou pegar geral ali e a minha ult não deu range. Eu não tô acostumado a jogar de Scylla, né, mano. Se eu jogasse mais de Scylla... Claro que eu fui o X, mãe. Se eu jogasse mais de Scylla... Eu não errava essas coisas, né? Ai, não dá pra você deixar. Ai, eu esqueci. O típico trabalho que você possa. Copar o pia. Ai, meu Deus. Cadê o rato? Ainda bem que a solo tá even, hein, mano. A solo tá... Tá, não morde nem cheira. Se eu continuar mandando essas play de José aqui, não vai rolar. Opa. Eu vi você no mapa ali, hein. Eu vi um bandido ali no mapa ali. Vocês viram o bandido? Olha ali. Caraca, eu queria passar de level, tá ligado? Eu não sei o que eu esperava. Ai que tá. Ai que tá. Ai que tá. A gente tá empolgando, né? O rato tá fazendo qual item? Ai, tu deu um. Ai eu tenho ulti rapaziada, eu tenho ulti. Você joga full distacast e joga nada? Você é louco! Se jogar sim no instacast e errar tudo? Você joga sim no instacast e errar tudo? Nosso ano é louco! Nossa, morreu Não sei se eu deveria ir lá A gente não mata ninguém, cara, eu não mato ninguém aqui nesse jogo Be afraid! Ok, então você matou o cara Segure-me Seja com o meia! Ataca, feitas, feitas... Tica feitas, 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 feitas... Nossa, fui juizado, fui molado Eu fiquei com medo da medusa me burstar ali, mano, eu não tenho Ashe ainda Eu fiquei com medo Eu podia ter feito tantas outras coisas Ataca, feitas, feitas Alex não acerta nada Eu acerto mais coisa do que você, eu tenho certeza Que a outra Começa. Vou acertar a Gold Fury, tá ligado? Se liga. A Gold Fury eu não erro nada. Corre. Aí, jogada de pele aqui. Eu me pergunto como as pessoas não te dão gol. Que não dá, deve dar gosto, mano. Eu sei que é flop aí. Fica aí, ó. Eu sei que eu sou tão ruim que nem preciso dar gosto pra mim. Opa. Tô esperando o Penta da pele. Oi? O Penta da pele? Nossa, o Penta vai ser tipo eu tá em um, depois em outro, depois em outro. Igual a Kog fez, cê vai ver. Esses caras tão achando que a Silvia não tá arrumando nada. Espera só eles, velho. Eles têm um ar aqui, não é possível. Como é que eu já sabia que eu tava aqui? Aparece 10 pessoas, já suspeita. Corre, vai jogar um halcão e comer minha bunda. Ai. Opa, deixa uma wave pra mim, cara. Precisa repetir comigo enquanto eu lê? Ok. Oi? Não, eu tenho que jogar, né, cara? Que problema. Ou jogo, ou lê o chat. Calma aí. Não tá fazendo as duas coisas, não. Eu consigo apertar W enquanto eu lê o chat. Eu preciso repetir com você enquanto eu lê. Já vi que vai dar merda isso. Já vi que vai dar merda. Por que você não ser mais como um aluno? Está duro! O inimigo está por trás! Um... 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 Sim mano, lindas UTS. Jogada de Pelé né? Jogada de Pelé. Eu vou defender ele. Eu acho que eu não morro pra ele. A sua equipe destruiu uma torre do inimigo. Nossa, olha esse lá insistiu. O inimigo está perdendo direito. Olha esse lá insistiu. Glitch. Um inimigo foi escravo. Rampage. Isso deve ser como os seus pais se sentem. Olha o barro vai caindo. Olha o barro vai caindo. Não, não. Eu sou meio ADC. Eu dou base que você já está achando que eu sou Keqing. Você acha que é Keqing? Está vindo um... Não, não. Eu sou meio ADC cara. Eu dou base que você já está achando que eu sou Keqing. E aí E aí E aí A adiante não calte ela cara E aí E aí Nossa Ele se é Aí o efe Foi superior dessa vez Aleluia O efe rapaziada Seu equipe fez algo. Por que você não pode ser maluco? Bem, tem um papel muito bocado. Eu estou com um palhão em cima de descoração, e eu falei que o tema era legal. Ela falou que gostava. Eita. Ai meu Deus. Nossa! Nossa, o que é isso? Vamos continuar a história. Ah, deixa eu ir para lá. Toma esse dano. Despega. Obrigado, obrigado, obrigado. A sua equipe destruiu uma torre esquerda. Ah, ele vai me matar. Ah, ele vai me matar. Pera aí, eu vou ali, eu vou ali. Calma. Calma que não deu pra ler, mano. O cara veio ali, velho. Eu matei o cara. Vamos lá, então eu fui até aniversariante e falei que o tema era legal. Ela falou que gostava de suspens. E de balões. Então eu falei, balão suspeito bem rápido. Três vezes. Depois, tomando tapa na bênção. Agora, repita. Balão suspeito três vezes, bem rápido. Era isso o texto? Que bosta, hein, mano. Você ficou meia hora pra escrever isso. Eu não vou cair. Balão suspeito. Onde é que tá a maldade nisso, mano? Balão suspeito. 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 A cela não tem P. Ô caralho, calma. Olha que eu me empurrada. Olha o Kong ali, rapaziada. Balão suspeito. Ai meu Deus, calma aí. Calma aí, balão suspeito. Balão suspeito, meu Deus. Calma. Calma. Corre. Ai, não deu tempo. Que balão suspeito o que, mano? Você tá fazendo eu morrer, caralho? Deixa eu jogar o jogo, mano. Que saco. Que sacei. Raspa. Galão suspeito. Deixa eu jogar o jogo dessa guerra. Deixe uma guerra. Estou meio que eu usei o P.E.Ds. Eu já tinha o E.J. Que estava falando balão suspeito. Mas eu fudei. Os inimigos expositados. Ai meu Deus. Que bosta. Eu ainda fico repetindo essa merda. Era só três vezes, não explama, Paulo. Nossa, suspeita. Ah, vai, vai. Ah, rouba o file. Nossa. Não, pera. O que eles fizeram? Eu fiquei mal posicionado porque eu tava falando bala suspeita, mano. Foda. Ah, meu Deus do céu, velho. Por isso que eu gosto de fazer live, mano. Por causa de um chat desse. Eu tô tomando sininho dessas merda. Ai, ai, viu? Caralho. Oh, rapaz. Boca suja, mano. Ai, querem me matar, querem meu bunda. Ai, meu Deus do céu. O seu time fez algo. O círculo de vida, meu cara. Help! Ai, meu Deus. Estão longe. Se eu tivesse chegado um pouquinho antes. Quem tá vivo ainda? Trouxa, dá o dash mesmo. Dá o dash. Foi tudo de bait. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu, cara. Eu fui direto na boca da minha... Ai, meu irmão, tem que ator. E assim, a história da nossa história de héroe começa. Começamos a considerar o quão morrer esse momento de alegria. Os inimigos são muito terríveis! Eu preciso de restar. Só play criminosa. Mano, eu fiz ali o bait na medusa, você não percebeu. Ele não percebeu o bait que eu fiz ali. Grisolido não entende de jogar assim. Você não entende nada, Grisolido. Só assiste. Só assiste minhas play de pele aqui, ó. Ficou. 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 Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ah, o que que tá acontecendo que eu não consigo dar dano em ninguém, velho? Quero ver Pintanaut. Eles tão jogando mais agrupado que a gente, tipo, as teamfights. Nossa, as teamfights tão muito separadas, tipo... Um, agrupa primeiro. Ah, usa a play depois. Espel. Nossa, vamos fazer na play, velho. Eu não consigo aplicar minhas skills. Eu não sei se é porque eu sou ruim. Olha esse Fenrir jogando, mano. Nossa, que lindo. Olha só essa play ainda, olha esse aqui. Olha isso, mano. Olha esse cara jogando, velho. Ele não tá tentando bater o Alcon aqui, mano. Eu tô apertando W até agora, vocês não tem noção. Eu tô tanto querendo sair da base. Sei lá, eu acho que eu devia fazer Lifesteal, né? Ih, vai ficar... O Grinzolindo, mano. Ele quer ver um monte de coisa. Vai acabar vendo nada. Quem quer ver muito acaba vendo nada, hein, Grinzolindo. Quem quer ver muito acaba vendo nada, hein, Grinzolindo. Vai acabar vendo nada, hein. Fica de olho. Mas ainda vai vir o Penta, relaxa. Relaxa, vai vir o Penta ainda. Deixa eu estalar meu Deus aqui. Ai, meu Deus. O jogo já não tava difícil o suficiente. Vou ter que jogar agora bem mais safe. Oh, ele voltou! Tem mais uma história. Não, não vou ler essa história, não. Não vou ler. Ah, então, se eu querer ver teu Master hoje, eu não vou ver o Master hoje. Depende. Depende. O Master já é outra coisa, né? Aí você pegou no ponto fraco. Ele não é louco, não é louco. Você não é louco. Não, não é louco. Olha, eu vou ter um dash, mano. Acabou o jogo dele. E você tem um dash, mano. Acabou o jogo dele. Tem que conseguir ficar junto com o meu suporte, cara. Não consigo. Tem que conseguir ficar junto com o meu suporte, cara. Não consigo. Olha isso mano, os cara tudo virou na bichinha que tá inútil, pra que, pra que, agrediu, pra que agrediu, ah, mas tomou o gank né, tomou na cabeça, tomou na fuça, valeu a pena, valeu, GG agora rapaziada, meu master, vai time, vai time, vai time, vai lá, vai time, vai time, ganha aí time, vai time, leva o titã agora, nossa vou ganhar rapaziada, vou virar master, eu vou virar master hoje, printa, printa, printa agora, printa na tela, printa, printa, dá um print, dá um print, dá um print, dá um print rapaziada, dá um print, dá um print agora, 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 Como é que é, Grisolido? Se você que não quiser ver o Master Se você quiser ver o Master, você não vai ver o Master Como é que é? Como é que é? Não entendi Na tua cara, cara Na tua cara, mano O Master ali, ó, se liga Se liga Nossa, faltava não dar os pontos suficientes, mano Já pensou não dar os pontos suficientes Mas essa cena toda porra Pois é, infelizmente Charakun tá mais pesado que Smiteiro Caraca, Smiteiro tá jogando muito, mano Smiteiro carregando Fazendo outras plays, mano Ai meu Deus, será que eu consegui, rapaziada, pegar o Master? Vamos descobrir agora Era o 80 pontos, hein Manda exclamação a ela aí Manda exclamação a ela aí, por favor, alguém Por favor, alguém envia o chat, manda Se ninguém mandar, eu vou mandar, hein Não Não Ninguém mandou Nem o Grisolindo Ai, mandou errado Vagavudo Não, mandou errado Eu não quero ver Eu acho que eu não peguei ainda, velho Até Alex Mestre, caralho É mestre, caralho Seis pontos ali, ó Pô Aí, Deathwalker Tamo junto Mandou aqui pra nós Mas foi você que falou que não era pra ver coisa e tal Então era o Master Ah, esquece o que eu falei, hein Te relevo Ah, eu fui o que menos dei dano Mas eu fiz altas outplay Olha o time de watch É Master, caralho Caralho Ah, não vou nem jogar mais Olha só São dez horas, mano Nossa, já tá na hora de ir embora Poxa, gente Eu peguei Master aqui Bora pro Demonte, Alex Que Demonte, caralho Se você não toma Demonte Se você não jogar, entendeu Se você não jogar Você não toma Demonte Tá ligado? É mestre, caralho É mestre, é mestre Obrigado